Era uma vez um reino muito assustador. O que é aquilo? Será que é um monstro? Essa é uma casa mal assombrada, cheia de monstro. E eles vão te pegar. É um boneco assassino, Tio Tio. Bicho papão, não! Eu ainda não consigo acreditar no que eu vi ontem à noite. A menina estava com a faca mais afiada da cara. Mas ninguém sabe o que ela fez ou o que iria fazer. Ao entrar, as portas se fecharam. E um enorme caos frio ele sentiu. Mas errou, Luna. Sim, eu volto. Mas para matar você. Valeu! Obrigado! Excelente! Olha, isso aí. Acho que agora a gente conseguiu finalizar bem a nossa história, né? Muito bom! Tem muita família que a gente construiu aqui, Nicole. Você gostou? Que bom! E aí? E bom! E aí?